Você já percebeu quando um cachorro pode correr rápido? A maioria dos cães pode correr em velocidades que ultrapassam os homens. Mesmo os humanos mais rápidos do planeta não conseguem correr tão rápido quanto alguns cães. Claro, algumas raças não são adeptas da corrida, tal como bulldogs ou pugs. Mas algumas raças mais atléticas correm muito rápido. Hoje, veremos algumas das raças de cães mais rápidas do mundo. 10. Galgo O galgo é a raça de cão mais rápida do mundo. Eles foram criados puramente para correr. Os galgos ainda são usados em muitas pistas de corrida ao redor do mundo. Eles são cães que podem correr super rápido. Os galgos podem correr até 45 milhas por hora ou 72 quilômetros por hora, de acordo com o capítulo de Minnesota, The Greyhound Pats of America. Você consegue imaginar isso? Correndo a 45 milhas por hora ou 72 quilômetros por hora, Os galgos gostam de correr, mas quando estão em casa, ficam bem sossegados. Depois de gastarem sua energia com alguns sprints super rápidos, eles preferem relaxar e dormir durante o resto do dia. Este gigante gentil pode ser o companheiro ideal para uma casa com gente ocupada, com crianças mais velhas e descontraídas. Você só precisa levá-los ao parque uma vez por dia, onde podem correr e gastar toda a energia acumulada. Depois de gastar toda a sua energia, eles ficam muito dóceis e sonolentos. Os galgos parecem bastante peculiares, com seus corpos magros e pernas longas. Eles também sentem frio rapidamente, então no inverno é melhor você dar aos galgos um belo suéter para eles vestirem um ar livre. 9. Jack Russell Terrier O Jack Russell Terrier é o menor cachorro nesta lista das raças de cães mais rápidas. Todo mundo conhece esses cães pequenos e energéticos. Esses cachorros trabalhadores e cheios de energia foram criados para caçar raposas e gostam de ser o centro das atenções da família. O Jack Russell Terriers são uma raça de muita energia. Eles precisam de muita atividade física e estimulação. Eles não costumam ter graves problemas de saúde. O Jack Russell, tal como o Fox Terrier moderno, é descendente de cães criados e usados pelo reverendo John Russell no início do século XIX. É daí que a raça recebeu o seu nome. O Jack Russell é um excelente animal de estimação para uma família. É importante destacar que esses companheiros caninos geralmente têm uma vida longa e saudável. Jack Russell Terriers são principalmente Terriers de trabalho. Originalmente, eles foram criados para perseguir raposas fora de suas tocas durante as caçadas. Eles também podem caçar muitos outros animais, incluindo marmotas, texugos e raposas vermelhas e cinzentas. Jack Russells são cães inteligentes, atléticos, destimidos e baralhantos. Se esses cães não forem estimulados e exercitados adequadamente, eles podem se tornar cães mal-humorados ou destrutivos, pois tendem a se entediar com facilidade e, quando são deixados sozinhos, vão se entreter muitas vezes, criando seus próprios meios de diversão. 8. Borzoi O Borzoi, frequentemente chamado de Wolfhound russo, é um cachorro criado para caçar lobos. Esses cães reais e respeitáveis são excelentes animais de estimação para a família. Mas é preciso ter cuidado. Eles também podem ser bastante independentes. O Borzoi descende dos cães trabalhadores que pertenciam a pessoas que vieram da Ásia Central para a Rússia antes do século XVII. Borzoi é a forma masculina singular de um termo russo que significa rápido. Borzois são enormes cães russos que se parecem com galgos afegãos, saluques e taigãs da Ásia Central. O Borzoi macho pode pesar mais de 100 libras ou 45 quilos. Os machos têm pelo menos 30 polegadas ou 76 centímetros de altura até o ombro, enquanto as fêmeas têm cerca de 26 polegadas ou 66 centímetros de altura. Apesar de seu tamanho, eles emitem um ar de graça e requinte. Borzois possuem uma ampla gama de cores. A pelagem do Borzoi é lisa e sedosa e frequentemente ondulada ou ligeiramente encaracolada. Sua pelagem é lisa e ondulada com diferentes graus de encaracolamento. No inverno, o pelo macio aumenta, mas no verão o Borzoi solta pelo para evitar o superaquecimento. Se você decidir adotar um Borzoi em sua casa, certifique-se de que ele tem espaço suficiente para exercer seu passatempo favorito. Corre! 7. Vizla Este cão de tamanho médio é animado, amigável e gentil, e é sempre uma alegria tê-lo por perto. Criado na Hungria para auxiliar em buscas e resgates, o Vizla pode ser o animal de estimação ideal para uma família de vida ativa. O Vizla é um cão esportivo e um bom amigo dos humanos. Um dos aspectos mais legais do Vizla é seu tamanho médio. Ele foi criado para ser um caçador de aves e auxiliar na caça esportiva. No entanto, o Vizla manteve uma posição significativa entre os cães esportivos devido a sua versatilidade como cão de companhia doméstico e de família. O Vizla foi criado para trabalhar em fazendas, nas florestas e na água. Eles são corajosos e têm um senso protetor bem desenvolvido, apesar de serem brincalhões, gentis e visivelmente afetuosos e sensíveis. O nariz do Vizla possui sempre um tom avermelhado que se mistura com a tonalidade da pelagem. Seu nariz é preto, marrom, rosa claro ou de outra cor, isso indica que o cachorro é de uma raça diferente. A cor dos olhos e das unhas de um Vizla deve corresponder à cor do pelo. O Vizla é um caçador natural, com um olfato apurado e uma capacidade de treino excepcional. 6. Pastor Alemão O pastor alemão é a segunda raça de cães mais popular do mundo. De acordo com o American Kennel Club, o pastor alemão é a segunda raça mais registrada nos Estados Unidos e a sétima raça mais registrada no Reino Unido. Se você está pensando em comprar um desses, lembre-se de que os pastores alemães precisam de muito espaço para se exercitar e se divertir. Esses cachorros dedicados são frequentemente usados como cães policiais e militares, mas também são companheiros maravilhosos. No Reino Unido, a raça ficou oficialmente conhecida como cão-lobo da Alsácia, desde o final da Primeira Guerra Mundial até 1977, quando foi renomeada como pastor alemão. Apesar de sua aparência de lobo, o pastor alemão é uma raça canina relativamente nova, que remete a 1899. Os pastores alemães são cachorros de pastoreio, que foram inicialmente criados para pastorear ovelhas. Desde então, os pastores alemães se tornaram a raça favorita para diversos tipos de trabalho, incluindo assistência a deficientes, busca e resgate, serviços policiais e militares, e também atuando no cinema. Tudo isso se deve à sua força, inteligência, capacidade de treinamento e obediência. 5. Whippet O Whippet é um cão rápido, brincalhão, gentil e leal, e é descendente da raça Galgo. Divido a essas características, o Whippet é um excelente animal de estimação. O Whippet é uma raça de cachorro de médio porte. Atualmente, os Whippets se parecem com Greyhounds menores. Correr atrás de iscas, agilidade, mergulho e flyball são esportes caninos dos quais os Whippets participam. O termo vem de um termo arcaico do início do século XVII, que significa mover-se rapidamente. Os Whippets possuem a velocidade de corrida mais rápida de todas as raças de peso semelhante. Ele pode até ser considerado como a raça que possui a aceleração mais rápida. Os Whippets foram criados para caçar com a vista, correndo em alta velocidade por espaços amplos em busca de suas presas. Em meados do século XIX, os Whippets foram criados inicialmente para corridas. A primeira versão do esporte foi um tipo rudimentado de corridas de cães. Um humano, que frequentemente também atuava como juiz de corrida, mantinha os cachorros na coleira. Simultaneamente, essa pessoa desembaraçava as coleiras dos cães, fazendo-os correr em direção a seus donos, que ficavam agitando toalhas do outro lado da trilha. 4. Dálmata O dálmata é famoso por ser um animal de estimação popular. Se você está buscando um companheiro canino que goste de atividades físicas, não precisa procurar mais. Os dálmatas têm um alto nível de resistência que os torna excelentes companheiros de corrida. Os dálmatas são uma raça de cão alerta, atlética, viva e ativa. É uma raça que ama a diversão, prospera ao ar livre e possui uma resistência notável. Seus corpos poderosos permitem que eles corram a velocidade de até 37 milhas por hora ou 60 quilômetros por hora. Isso é super rápido! Você gostaria de poder correr nessa velocidade? Os dálmatas foram historicamente usados para protegerem as fronteiras da Dalmácia. A Dalmácia estava localizada na área que hoje chamamos de Croácia. Às vezes, sua rapidez e vigilância podem ser um problema porque eles são um pouco desajeitados. Os dálmatas possuem uma ampla gama de funções. Foram utilizados como cães de caça, cães de batalha e guardas de fronteira. Até hoje, a raça possui um forte impulso de guarda. Os dálmatas são dedicados àqueles que o conhecem e confiam, mas muitas vezes são agressivos com estranhos e com outros cães que eles não conhecem. 3. Deerhound Apesar de o charmoso e inteligente Deerhound escocês parecer um vira-lata peludo, ele não é. Se você está buscando o cão ideal para sua família, procure esta raça calma e amigável. Todo mundo adora sua cara grande e brincalhona. Até o final do século XIX, o Deerhound foi criado para caçar cervos vermelhos. Um único Deerhound ou um par de Deerhounds foram levados o mais perto possível do cervo vermelho e então os cães foram soltos para alcançar esse cervo em velocidade. Se funcionasse, aconteceria em questão de minutos. Esses cachorros não podem correr em alta velocidade por longos períodos de tempo. O Deerhound escocês é um cão amável e sociável. A raça é conhecida por sua doçura e vontade de agradar. Por outro lado, o Deerhound é um verdadeiro caçador e foi criado durante séculos para perseguir animais selvagens. Como resultado disso, a maioria dos Deerhounds adora perseguir coisas. Quando jovem, o Deerhound precisa de muito movimento para se desenvolver adequadamente e manter sua saúde e condição. O Deerhound deve ter acesso livre a exercícios regularmente em uma área fechada ou segura. 2. Galgo afegão O galgo afegão é conhecido como uma das raças de cães mais antigas do mundo. Supostamente, essa raça existe há milhares de anos. Apesar de sua aparência requintada, o galgo afegão possui um comportamento bastante brincalhão. Devido às suas características distintas, a raça é criada seletivamente nas montanhas geladas do Afeganistão. Nessa região, a raça é chamada de Tazispai. Por causa de sua aparência diferenciada, o galgo afegão apareceu em filmes de animação e programas de TV, incluindo os filmes Balto e Adame e o Vagabundo 2, da Disney. O galgo afegão também apareceu nos filmes 101 Dálmatas e 102 Dálmatas como um dos cães festeiros da Cruella de Viu. 1. Saluki Por milhares de anos, as pessoas se encantaram com a beleza dos salukis. Tal como o atleta ou o dançarino fantástico, eles são esbeltos e possuem pernas compridas, mas são muito fortes e maravilhosamente equilibradas. As fêmeas podem ser substancialmente mais baixas do que os machos, medindo entre 23 e 28 polegadas, ou 58 a 71 centímetros de altura. Os salukis estão disponíveis em uma variedade de cores e padrões. Seus agradáveis olhos ovais são espertos e calorosos. O saluki é possivelmente a mais antiga raça de cães domesticados que conhecemos. Ele é considerado o cão real do Egito. Quando Alexandre o Grande invadiu a Índia no ano de 329, o saluki já era uma raça única. Salukis são incrivelmente versáteis, capazes de viver e funcionar em uma variedade de ambientes. Eles são criaturas adoráveis, mas ser dono de um saluki traz uma série de obstáculos singulares. Os salukis precisam de exercícios diários para manter a sua forma. Você deve caminhar com eles na coleira todos os dias. Os salukis gostam de correr e por isso devem ser mantidos protegidos do trânsito em um pátio bem cercado. Quando eles são entediados ou infelizes em casa, os salukis, tal como outros cães, podem tentar fugir ou se tornarem mastigadores destrutivos. Portanto, é essencial possuir cercas adequadas e disponibilizar brinquedos seguros e ossos para eles mastigarem. Qual raça de cachorro te impressionou mais hoje? Deixe a gente saber nos comentários e não se esqueça de dar uma curtida e juntar-se a nós amanhã para um novo vídeo neste canal.